Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é mais um episódio do LEGO Harry Potter Ancho 5.7 E vamos lá então, no último episódio, tínhamos ficado aqui com o Harry, o Ron, no Coiso E agora vamos ver o que é que é suposto fazermos Ui, temos aqui portanto um, não é? Opa, Hermione, não, sem problema Já? Então, pois é, a única maneira em que o Patronus aparece Que é o Patronus do Snape É, acho que sim, com certeza Espada de Grifidor Pode perder esta merda Está como o Coiso partiu, a espada também, pode ser que Não sei, digo eu Agora despeçou, fica tudo em pelota Só que neste, aqui no LEGO o Ron não se foi embora, não se sangou com eles Mas pronto, tudo bem, é mais uma cena para encher Conseguiste a espada? Oh, Ron, what the fuck What the fuck, Ron? Ok, agora vem aqui mais um nível de super desnecessário Para ver o que é que é que é suposto fazermos Eu também não sei Só para relembrar que eles estão no gelo Quando estão com frio, fiquem ainda com mais frio Ah, este é para baixo, este não é para o lado Ok, nós temos que andar para baixo porque a espada tecnicamente está lá mesmo em baixo Como é que eu consegui a vila lá de cima, meu? Não estou a entender a cena Tanto tempo para partir à porra do gelo Que graças, pá Seja de abeixo Quem é que é o Celso? Ok, tá Não, é para aqui É para aqui Obrigado E agora mais uma vez A fazermos coisas fixas que não tem nada a ver com a história original E... Vai, Ron Você pode simplesmente fazer isso E agora o Ron é que tem que fazer isto aqui Você pode simplesmente fazer isso Yeah, lançou o caranguejo Para tirar aquela merda de gemo Não é? Não digam que não Ok, vamos embora E agora ele que vai aqui Qual chance? Uma gelo e fecha Que bom Não serve para nada Só para dar luz Está bem Isto é para Ah, aqueles peixes com a luz Isto é... Ah, man Porquê? Ok Com humanos ali Ele vai para a fruta Está bem Ui, escoleto Ok É... Isto é como aqueles níveis do Mario São super necessários Os mapas de água São super Merda Yeah, o que acontece nisto? Vamos partir isto, não é? Pum E agora Pum E agora aqui tem que ser no roxo Portanto Pum E está feito Espada de Grifindor Acabou? Ui, está ali uma personagem Ei, não apanhei Que pena Bolas Pois e agora o cular não te deixa, não é? E agora vai lá o Ron Agarrar a espada Agarrar o Harry E vamos embora E agora Vamos ter mais aqui um boss Se for tão estúpido Como ao jogo original Espera aí, deixa-me falar serpentesco A ver se esta merda abre Ok Acá estamos Vamos então Ah Está aqui um coisinho Outra coisinha Ah Isto é gelo Ah, isto tu podes Ron Isto tu podes Agora já podes Ah Com licença Onde põe aqui Pum Agora vamos ver o que é que isto faz Vai espartir ali aquilo E vai nos dar Uma peça de Ravenclaw Quem é que quer Não, agora a sério Quem é que quer Porque eu não quero Não apetece muito aquilo O que é isto? São flores? Não, isto é uma cena Para fazer a aparição Vumas E Vumas Agora vamos fazer aqui Do Oh Harry Tu és estúpido Que nem uma porta Meu Tu te pensas escolhido Mas tu às vezes Não consegues pensar Ok Sim Exatamente E Assim Que vai O que não? Oi, isto doeu Oi Isto fucking doeu Ok Confia-se E para aqui Só eu Sozinho Preciso de ti Ron Estúpido Ok E caí Se já precisava Um bocadinho Ok E Demoras muito tempo Para aparecer amigo Vai aparecer logo Assim pum 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 Puma Aqui E Agora Fazer a conquista Sparta Sparta Não sei sabe onde é que é Sparta Ok Vamos cá lá Isto é para aqui Isto é as cenas de Slytherin Aparentemente Outro Não é É E Epá Precisava aqui de Hermione Mas ela não quer vir Ela não quer vir Que não venha Ok E agora Vamos fazer aqui um martelo Com a certeza que é um martelo Que é para partir ali aquilo Ou então Isto simplesmente sido Desar de zina Ok Agora está a dar música estranha Não sei o que se passa E aí Olha aqui Isto é para aqui Não é Pois quiser E agora se calhar Também serve para esta aqui Quero ver Sou bem inteligente Fuck Que é uma ideia É ser como tu Oh my god Ali já temos Aqui também E agora deve surgir a cena Da serpentez Para nós falarmos aqui Uau Ok Que grande pedra meu Que surgiu aqui no meio de nada Ok Verde Azul Vermelho Amarelo Verde Azul Vermelho Amarelo Easy 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 Ah tá Ah tá Pronto E agora deixe E agora deixe-me Para aí a pedra E agora é uma cutscene Agora vou de um martelo Espreitário Ai caralho O que é isso que é esta merda O que é isso que é Tu vai aqui a espada Vai ali a minha espada Tu Olha lá por favor Eu não sei Eu não sei se consigo Calma tenho uma ideia Tenho aqui a espada Olha Mas eu já tinha disso Não interessa Tenho aqui a espada Estás a ver Agora vou lá Eu vou tentar partir aquilo Ele sabe fazer isto Sinceramente Muito sinceramente Este nível está bem melhor Do que o jogo original Porque o jogo original Tínhamos cobras E ao menos aqui Tínhamos aranhas Que é algo que se calhar Até existe E algo que o Ron tem medo E algo que por acaso Tem coisa Porque isto mostrava Tipo as fraquezas E essas cenas todas Dele Tipo o Hermione E o Ron E o Hermione E o Harry A beijarem Isso que era tipo Algo que ele não queria Porque tinha medo Que acontecesse Etc E agora eu tenho que fazer isto Acho eu Não é matar as aranhas Certo? Ok Agora ela já pode ir outra vez E lá lá Pum Ai era x Eu cliquei na bola Está mal Vai dar ao mesmo Agora foge Isso E agora Vamos ter que construir Uma flor Aparentemente Olha estão a ver ali O Harry e Hermione Man faz sentido Faz sentido Faz sentido Faz sentido meu Faz sentido Está fixe Beijem-se meu Vá lá Façam isso Por favor Ok Triângulo aqui Não Isso pode ser E sai Aí Partiu-me isto Aí Você com esta merda Outra vez Fogo Nós vamos jogar agora Com esta de uma vez Não Ok Opa Não É estúpido Ei Ok Ah Só aqui fazer já Aqui isto tudo Ok Não Eu queria Qual é que é o O coisa É aqui é Pum Não 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 é isto É estúpido Ah Assim Vamos pôr isto aqui em cima Exatamente Só que eu não vou fazer já Porque eu quero que Aquilo que faça Pronto já foi E agora sim Uou Ok ali já foi E agora aqui Também já foi E ali também já foi E aqui também E aqui Eu tenho que puxar os coisas Para trás E vai para trás Demónio Vai demónio Sai demónio Assim E aí Ah tá Vai lá Ron Tu consegues Mais uma vez Ok Este boss está Buen fixe Talvez o melhor boss Do jogo Até agora Dos dois jogos Vá Porque É o mais fiel Entre aspas Aliás Não é o mais fiel Pronto É mais interessante Do que o outro Do jogo original Até Portanto Tudo bem lag Conseguiste fazer alguma coisa decente Que o jogo em si Não conseguiu Ah Fixo Espero que vocês tenham gostado Põe um gosto Subscreva-se No próximo episódio Do que o que eu fizer Até lá Tchau Tchau